Eu não achei que poderíamos ter mais gente no estádio do que nós tivemos ontem à noite quando estava lotado este estádio. Mas de alguma forma temos muito mais gente aqui hoje do que tivemos ontem e há muita gente ainda lá fora. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil e eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. E eu digo Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Brasil. Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo segundo Marcos. Ele tinha sido preso, tinha sido julgado, tinha sido castigado e agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fonte e agora bateram nele de novo. E então bateram com açoite de pontas de aço que rasgaram suas costas. E agora colocam aquela cruz pesada sobre seus ombros. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais, para que todos pudessem vê-lo. E ele estava carregando aquela cruz pesada. E Jerusalém estava cheia de gente, dezenas de milhares de pessoas. E era uma atmosfera carnavalesca. E quando chegaram ao lugar chamado Golgotha, então deixaram Jesus na cruz e colocaram cravos nas suas mãos. E agora amarraram seus pés à cruz. E agora levantaram a cruz. E ali ele ficou pendurado, morrendo, com seu sangue vertendo. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. Ele salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Ah, se és o filho de Deus, por que não desces daí? Mas ele não desceu. E graças a Deus ele ficou ali. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ter sido salvo. Ninguém poderia ir para o céu. Não há nenhuma morte que se possa comparar neste mundo. A morte de cruz é a pior de todas as mortes. Mas Jesus não só morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente. Ele nunca em sua vida cometeu um pecado. Ele se tornou pecado em seu lugar. E o seu sofrimento mais profundo. Quando ele exclamou. Meu Deus, por que me desamparaste? A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado pelos homens. As pessoas em toda parte que eu vou, me perguntam. Há esperança para mim? Pessoas alcoólatras, prostitutas, viciados, ladrões, assassinos, prisioneiros, espiritistas. Elas perguntam. Há uma esperança para mim? Há dois dias uma pessoa me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Sim. A Bíblia diz que há o diabo. E a ele pertence o reino das trevas. Ele pode realizar milagres falsos. Ele pode criar experiências espirituais falsas. E ele promete liberdade e luz. Mas ele traz tristeza e morte e destruição. Se você quer saber o quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz. Porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. Mas você dirá. O que é pecado? O pecado é deixar de atingir o alvo. É estar aquém daquilo que Deus espera de nós. Deus diz que nós devemos ser santos. Mas você não pode ser santo. Então você está aquém. Nós devemos ser como Jesus. Mas nenhum de nós pode viver como Jesus. Todos nós fracassamos. Nós estamos aquém do alvo. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. Você olha para você mesmo e você diz. Eu não sou tão mau. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. Mas Deus olha você. Através dos seus olhos de justiça e santidade. E diz que você é um pecador. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. Uma mentira? Mas todo mundo mente. Roubar um pouquinho. A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Cometer pecado sexual. Ser infiel à esposa. Quase todo mundo faz isso. Não há muita coisa nisso. Mas aos olhos de Deus. Isso é terrível. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Agora, o que é a lei? Eu vejo pessoas. Isto é moral? Isto é imoral? Qual é o critério? São os dez mandamentos. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. A lei de Moisés. Você, você, já quebrou essa lei? Uma vez? Talvez? Talvez um pouquinho? A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Eu quero confessar a você hoje. Eu tenho quebrado essa lei. Muitas vezes. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador. Então eu tenho que dizer a Deus hoje. Eu sou pecador. E então, este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. Se eu procurar justiça, estou perdido. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. Eu quero misericórdia. Eu quero graça. Eu quero perdão. E é isso que Deus me oferece na cruz. E eu vejo na cruz, quão profundos meus pecados são. E então, este pecado é um defeito. É uma falha do coração humano. Afeta a minha mente. Afeta a minha vontade. Afeta a minha consciência. Afeta as minhas emoções. Toda a minha vida é afetada pelo pecado. E eu me torno um escravo do pecado. O pecado diz, faça isso. E eu faço. E agora o pecado vem e me castiga. E diz, faça isso. E eu faço. Eu não quero fazer. Mas eu faço de qualquer forma. Por quê? Por quê? Porque o pecado é o meu Senhor. Como é que posso ter liberdade? Venha a cruz. Ele então fará você livre. Ele então irá quebrar os grilhões. Ele vai quebrar todos os impedimentos. Deus está dizendo. Eu amo você. Não me importa quão mal você tenha sido. Eu o amo. Eu o amo. Eu o amo. É isso que Deus está falando na cruz. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em Cristo que morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Então. Ao olhar para a cruz. Compenetre-se. No fato de que. Deus o ama. Porque pela graça. Sois salvos. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Diz a Bíblia. E a cruz. Condena todos os outros meios de salvação. Há muita gente que diz. Há muitos caminhos para Deus e para o céu. A Bíblia diz. Que há um caminho. Que parece direito ao homem. Mas o seu final. É caminho de morte. Este é um caminho que pode parecer muito bom. Parece razoável. Eu posso crer nisso. E parece muito agradável. E muito fácil. Apesar das exigências de Cristo. Mas Jesus disse. Eu sou o caminho. A verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai. Se não por mim. Ele disse. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta. Espaçoso é o caminho. Que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ele. Porque estreita é a porta. E apertado o caminho que conduz a salvação. E poucos são aqueles que entram por ele. Ele disse. Nem todo aquele que disser. Senhor, Senhor. Entrará no reino dos céus. Muitos vão dizer. Senhor, salva-me. Senhor, ajuda-me. Você vai dizer isso no juízo. Mas será tarde demais. Venha agora. Agora há a porta estreita. E ande pelo caminho estreito. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado. E eles estão indo pela estrada errada. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível que se encontra hoje. Jesus disse. Tome a estrada estreita. Siga-me. Entre pela porta estreita. Venha à cruz. E seja salvo. Porque a verdade é que você foi feito a imagem de Deus. Você foi feito para Deus. E sem Deus, você não pode encontrar satisfação completa. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. Você pode estar no meio de uma multidão. Mas ali mesmo, você sente solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. Muitos estão sofrendo de depressão. Muitos estão vazios. Muitos talvez julguem que a vida não vale a pena viver. Venham a Cristo. Porque junto à cruz, há poder para transformar sua vida inteiramente. A Bíblia diz que se alguém aceita Cristo, é uma nova criatura. Ele pode fazer você uma criatura completamente diferente. Ele pode tirar toda a solidão. Ele pode trazer alegria e paz e felicidade, como nunca você teve. Deixe, deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Porque como veem, Jesus morreu na cruz. Eles o sepultaram. Mas ele não, não ficou lá. Ele se levantou da sepultura. Cristo hoje está vivo. Vivo, vivo. Cristo está vivo. E a Bíblia diz que ele vai voltar novamente. Há uma vida futura. Há uma eternidade lá adiante. Qual é a extensão da eternidade? Para sempre, para sempre e para sempre. E a decisão que você fizer em relação a Cristo hoje, vai resolver onde você vai estar há mil anos daqui. Isso pode parecer muito estreito para você. E é. Só há um caminho. Eu tenho estado a pregar esse evangelho por muitos e muitos anos. Em todo o continente. Pela África toda. Pela Ásia inteira. Pela América Latina. Pela América do Norte. Pela Europa. E eu tenho visto pessoas aos milhares vindo a este Cristo. Encontrando nova vida. Isso pode acontecer para você hoje. A igreja não pode fazer por você. O ritualismo não pode fazer por você. Isso só pode ser conseguido numa relação pessoal sua com Jesus Cristo. Você está pronto a vir a Ele? Mas você pergunta. O que eu preciso fazer? Três coisas. Ouça bem. Porque você nunca poderá ir diante de Deus para dizer, eu não sabia o que fazer. Primeiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você dirá, eu nem sei o que é arrependimento. Como posso me arrepender? Jesus Cristo disse, a não ser que você se arrependa, perecerá. O que quer dizer arrependimento? Isto quer dizer que você muda seu modo de pensar a respeito de Deus. Isto quer dizer que você vai abandonar seus pecados e voltar-se para Cristo. Isto quer dizer que você vai abandonar todos os seus pecados e voltar-se para Cristo. Isto é arrependimento. Você já fez isso? Você já fez isso? Você tem certeza disso? Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria este estádio sem me certificar e me arrepender. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o Evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Milhões de crentes estão orando por este momento. Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão. Deus está olhando para nós, cada um individualmente. E você está chamando a você pessoalmente ao arrependimento. Ele está ordenando que você se arrependa. Você, já se arrependeu? A segunda coisa que você precisa fazer. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Aqui está como você recebe Cristo. Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Não é dele até que ele receba e precisa que ele receba. Deus oferece a você Jesus Cristo. Você precisa recebê-lo. Da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. Deus oferece a você o dom da salvação. Terceira coisa. Você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e serví-lo. Você está pronto a fazer isso? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Você fará esta decisão hoje? Se você está pronto a fazer isso, eu peço que peguem o programa e agora fiquem abanando o programa onde estão. E podem vir agora mesmo e digam Hoje eu quero Jesus no meu coração. Eu quero os meus pecados perdoados. Eu quero saber que vou para o céu. Agora há quatro coisas muito importantes que você deve fazer. Ler a sua Bíblia todos os dias. Comece hoje. Isso ajuda você a crescer. Em segundo lugar, ore. Deus vai ouvir. Atender a sua oração. Você é seu filho. E terceiro lugar. Testemunhe de Cristo onde estiver. E assim que as pessoas vejam que você é uma nova criatura. E por fim, vá a uma igreja e sirva a Deus numa igreja onde Cristo é proclamado. Este vídeo termina aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Contamos com sua inscrição neste canal. Bem como contamos com o seu like, o seu comentário e sobretudo o seu compartilhamento para que mais pessoas assistam estas palavras. Que Deus abençoe a você. E se sua decisão hoje foi entregar sua vida a Cristo, parabéns. A partir de hoje, você faz parte do grande exército de Jesus Cristo. Nosso único e suficiente Salvador. E até breve, no grande encontro com nosso Senhor no Lar Celestial.